Não comece a introdução alimentar apenas com frutas. Se essa foi a recomendação que você recebeu, vem comigo que eu vou te explicar os motivos disso não estar correto. Primeiro a gente precisa lembrar que a introdução alimentar é um processo que dura 18 meses. A introdução alimentar não é o ato de dar a primeira comida, nem o primeiro mês de comidinhas. É um processo longo, que vai dos 6 aos 24 meses. Então ela dura 18 meses. É um processo realmente longo. Mas o primeiro mês de introdução alimentar não deve ser apenas com frutinhas. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria ambos orientam que no início da introdução alimentar, logo nas primeiras semanas, o bebê já seja exposto a mais de uma refeição. Sendo que o ideal no primeiro mês é que ele receba, ou seja, que você, o seu papel, que você ofereça três refeições para ele. Por que eu falo isso? Que você ofereça, que ele tenha a oportunidade de comer. Porque não é que ele precise ingerir. Sabe? Ele não tem essa obrigação de comer. A introdução alimentar não é sobre isso. Mas o nosso papel é dar a oportunidade de seu filho manusear, mexer, interagir, olhar, participar, conhecer esses diferentes alimentos, nesses diferentes momentos. Então, desde os seis meses, você deve oferecer não apenas frutas, mas também almoço e ou jantar. Por que e ou jantar? Porque geralmente, essas três refeições do primeiro mês são distribuídas entre dois lanches de frutas e o almoço. Mas caso o seu bebê estiver acordado, disposto e tranquilo no horário do jantar, você pode também oferecer para ele, tá? O jantar, ele deve ser que nem um almoço, um pratinho com cinco grupos alimentares, conforme eu explico para vocês. Lá no Instagram, já falei diversas vezes, no livro também eu oriento vocês, mas deixa eu passar aqui por cima rapidinho. O que são esses grupos alimentares? Carboidratos, as proteínas que podem ser divididas em vegetais e animais, as leguminosas, os vegetais, então também divide entre os folhosos e os legumes. Esses cinco grupos são a melhor forma de a gente garantir que o seu bebê esteja recebendo a oportunidade de comer todos os nutrientes. A gente precisa lembrar que o corpinho do bebê é muito sábio. Ele tem o que a gente chama de autorregulação energética. Então, ele consegue controlar a quantidade que ele precisa comer, ele consegue controlar aquilo que ele precisa ingerir de nutrientes e a gente, o nosso papel como mãe, como pai ou cuidador é oferecer esse pratinho rico para ele, tá? Não adianta a gente colocar a nossa frustração na hora de preparar o pratinho e dizer o meu bebê só bagunça, o meu bebê não come, então eu não vou mais fazer um pratinho. Olha, eu fico ali, eu faço um pratinho tão lindo e ele não come. Isso me deixa frustrada, então eu vou parar de fazer. Só que se a gente para de fazer, como que o bebê vai comer, sabe? Ele não tem como ir na geladeira e escolher alguma coisa, ele não tem como preparar, ele não vai no mercado. Ele precisa receber. O nosso papel é dar a oportunidade para ele. E é claro, ajustando qual é o melhor horário para ele receber, que não é o horário fixo do relógio, é um horário que a gente olha de acordo com as necessidades individuais dele, do sono dele, da rotina dele. Nosso papel é esse, nosso papel de adulto, né? Dar para o pratinho completo, nutritivo, equilibrado, com todos os equivalentes. E também olhar para ele, olhar individualmente para o seu bebê. Um bebê não come, não deveria comer 9, 12, 15, 18, ter um horário padrão para isso, sabe? Não, cancela isso, cancela. O bebê precisa ser olhado e ter essa individualização dos horários. Isso é muito importante, sabe? Então não comece a introdução alimentar apenas com frutinhas. O primeiro mês não precisa ser apenas de frutas. Eu acho que essa recomendação, ela vem de muito tempo atrás, quando a introdução alimentar começava com 3 meses. Então começava com suquinho de frutas, com 4 meses, aí era a papinha da fruta, entendeu? Porque o bebê pequenininho, de 3, 4, 5 meses, ele não está pronto para receber os alimentos, tá? A gente já sabe hoje em dia que não devemos oferecer os alimentos antes dos 6 meses e dos sinais de prontidão. Seja para um bebê que tome fórmula ou que mame no peito, tá? Não é recomendado a introdução precoce, porque já tem novos estudos que falam sobre a prontidão física do bebê, sobre a prontidão dos órgãos do bebê, os órgãos que fazem digestão, filtração, que metabolizam esses alimentos. E a gente sabe que o melhor é esperar os 6 meses. Mas uma vez que seu bebê tem 6 meses e sinais de prontidão, ele pode sim receber outros alimentos e não apenas as frutas. Então pode dar fruta e pode dar o almoço equilibrado com os 5 grupos. E, ah, mas aí vai dar muito trabalho, vou ter que fazer comidinha, não sei o que fazer. Calma, o ideal é que a comida do bebê, desde o início, faça sentido que ela seja correlacionada com a sua. Então aí também há um puxão de orelha, né? E uma atenção, será que eu como saudável? Eu como esses 5 grupos? Eu conheço esses grupos? Eu sei o que oferecer? Porque é muito importante que a gente também saia do automático, do arroz e feijão todos os dias. Arroz e feijão faz mal? De forma alguma. Arroz faz parte do grupo dos carboidratos. Feijão faz parte das proteínas vegetais, mas eles não são as únicas. Eles não são, assim, os reis desses grupos e que não existe outra opção. Pelo contrário, gente, existem muitas opções. Então no grupo dos carboidratos, a gente tem o arroz, mas a gente tem tantas outras coisas também. Temos as batatas, batata doce, batata inglesa, todos os tipos de batatas. Temos as massas, macarrões, feito com trigo. Ah, mas pode dar trigo? Pode, depois a gente faz um vídeo só sobre isso. Tá? O importante é a gente não empanturrar o bebê com trigo, mas ele deve ser apresentado ao trigo desde o início porque isso diminui o risco de alergia futura. Então tem a mandioca, tem outras raízes, né? O aipim, inhame, vários, 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 vários. O milho, tudo entra aqui no grupo dos carboidratos. A mesma forma, o feijão, ele é apenas um dos grupos. Existem um item desse grupo. Existem tantos outros. A gente não pode ficar sempre nessa mesmice. E isso vai fazer bem pra gente também. Variar a nossa alimentação vai trazer diferentes nutrientes pra nossa vida também. A gente não precisa olhar só pra saúde do nosso filho. A gente também pode olhar um pouquinho pra nossa própria saúde. E talvez a introdução alimentar do seu bebê seja uma oportunidade legal de você repensar a sua alimentação. E você pode fazer, então, esse preparo igual pra toda a família. Desde que, claro, você use temperos naturais, não use aqueles temperos prontos que são ricos em sódio. Temperos de horta, temperinho verde. Temperos, assim, que vocês usem e que sejam naturais. Alho, cebola, azeite. Não precisa a comida ser feita apenas no vapor. O ideal é realmente variar a forma de preparo. Isso é muito importante. E aí vai dar tudo certo. O ideal é que o sal a gente espere um pouquinho pra adicionar. Não dei agora bem no início. Porque o sódio e o iodo necessário pro bebê estão presentes no leite materno e na fórmula. Então, não tem por que a gente tá sobrecarregando com o sal adicionado na comida. Mas temperinhos de horta e essas gorduras boas, a gente pode tá adicionando, sim, pra agregar sabor. E esse bebê comer com a família, que é o mais importante. Tá bom? Então, fica aqui a minha dica. O legal, o mais recomendado pelos órgãos de saúde é não dar apenas frutas no início. Salvo raras exceções de bebês que são alérgicos com reações tardias. A gente não precisa dar o mesmo alimento por três dias. Então, terá uma avaliação individual e uma prescrição individual, caso o seu filho precise desse espaço. Senão, o seu filho não precisa repetir os alimentos de forma geral. Tudo que eu falo aqui pra vocês é de acordo com as recomendações mais atualizadas. Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Não é algo aqui da minha cabeça. A gente tá sempre se atualizando. Eu tô sempre, diariamente, acompanhando o que tem de novo, o que sai de estúdio, o que tem de diretriz, o que está valendo agora no Brasil. E isso é o que tem de mais atualizado pra vocês, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, ao meio-dia, eu tô disparando um vídeo novo e tem muito conteúdo, muito legal ainda por vir. Então, eu espero que vocês estejam gostando. e sugestões são sempre bem-vindas também, tá bom? Tchau e até a próxima!